Veja o que acontece O que? O que virá depois Estes pombinhos vão se apaixonar Seremos só nós dois A troca de carícias A mágica no ar Enquanto houver romance entre os dois Desastres vão chegar Ratuna Matata Isto é, sem problemas Ratuna Matata Se vai entender Você deve pôr o seu traseiro no passado A vida não é justa, não é? Entenda, ora Eu nunca serei rei Sua mãe nunca ensinou a não brincar com a comida? Eu estou aqui pra anunciar que o rei Mufasa está a caminho E é melhor ter uma boa desculpa Para ter perdido a cerimônia esta manhã Viscar, largue ele Sempre pontual, mas estádio Sarab e eu não vimos você na apresentação do Simba Devo ter perdido a memória A bolinha peluda é o meu filho E seu futuro rei E seu futuro rei Bom galerinha Como nesse final de semana eu tive um show com o meu Nirvana cover Eu estou meio sem voz Então foi o que eu consegui gravar Porque toda segunda eu posto um vídeo E eu não ia deixar vocês sem assistir um videozinho Então espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Valeu gente E aí E aí Obrigado.